E aí chegar aí que tá de noite já A gente finalizou a moto Esse litro aqui não parece não mais salvo Porque se tiver alguma sujeira no cano No tempo, você sabe que só vai jogar combustível limpo Pra dentro do cabulador O motor aqui realmente tava com as válvulas travadas A gente botou no cabulador aí pra teste Porque podia ser o cabulador também A gente limpou ele e tudo Mas como entrou a água de incêndio tava muito barrendo Aí a gente optou por colocar um novo pra testar Mas como a gente viu que não foi o cabulador A gente fomos e colocamos do cano de volta no lugar Porque se não é a perna, tem porque a peça ficar Ó, botamos ignição nova também Que a dele tava ruim Ó E isso aí galera, funcionando Depois de um mês parada a moto Tá aí ó, tava no meio da lama em um mês E a gente E a gente E a gente aqui ó Só não vou acelerar porque tá sem gasolina É, o cliente ficou de trás da gasolina amanhã cedo Aí a gente vai Vai tá colocando gasolina Como vocês podem ver aqui ó Tá fora o filtro Amanhã eu coloco o filtro no lugar E já coloco a gasolina nova Coloca, tira um pouquinho aqui pra não cair Se tiver alguma sujeirinha ainda não tente Sair na primeira leva de combustível Depois é só ir pro abraço galera Não tinha filtro, a gente colocou um filtro Porque se tiver alguma empresa não tem Que não vai pro cabulador de novo E é isso aí galera Aizinhos Moto Aproveita e segue nosso canal aí no Youtube Instagram galera Facebook também E bora pra mais Uma noite e descansar daqui a pouco Já tá de noite aqui já E é isso aí galera Aizinhos Moto Valeu, fui Fui